Olá, meninas! Novidades pra amanhã, quinta-feira, dia 16. Bom, quem vai querer correio na segunda, mandaram a palavra correio até sexta, até meia-noite, tá? Passou da meia-noite, gente, eu não consigo mais, daí vai ficar pra próxima. Então, quem quer correio, já manda minhas coisas, já quero ver. Ok, manda até sexta-feira, amanhã dia 16, até dia 17, até meia-noite, tá bom? Ah, não, Amanda, eu quero juntar mais, então espera um pouquinho, que vai chegar bastante coisa, e daí você junta mais na sua sacola. Bora lá pra atualidade de amanhã. Vamos começar com essa blusinha, ela é tamanho GG, olha que linda aqui, gente, tamanho GG, e ela vai estar por 18 reais. Meninas, olha que linda, tamanho 42, ela dá um nozinho aqui, e ela vai estar por 18 reais. Meninas do céu, olha esse vestido que babado, é da marca Forever, e ela é tamanho G, meninas, mas ó, serve pra mim, tá? Olha que lindo, olha essa renda de marca, e ele está por 45 reais. Olha essa blusa, ó, um zíper, né, pra deixar assim, olha que linda, olha esse recorde embaixo, é 31,50 no tamanho G. Vestidinho, meninas, ó, em linho, tá? Tamanho M, baratinho, 27 reais. Esse aqui, gente, ele é um chemisee, tá, ó, dá até pra saídinha de praia, fica bonito, viu? Olha que graça. Ele é um tamanho G, 31,50. Essa daqui, gente, olha que linda essa camisa xadrez, olha, com jeans, né? É, tamanho M, 31,50. Macaquinho novo, veste tamanho G, e ele vai estar por 27 reais. Lembrando que o valor, isso que eu falo, é pix ou dinheiro. Quer fazer débito ou crédito? Pode, só que daí é o valor da etiquetinha, tá bom? Gente, olha essa t-shirt, com isso aqui, esse detalhe lindo. Linda, gente, ó, tamanho M, e vai estar por 27 reais nova. Gente, Calvin Klein, original, olha esse renda da Calvin Klein. Tamanho 42, sabe quanto? 36 reais, é isso mesmo, viu? Todo forrado, ó, lindo e de marco. Esse vestido também tá lindo, ó, é um vestido longo, tá? É que eu tinha que abaixar mais um pouquinho, né? Aí, ó, gente, vestido longo, tamanho G, 36 reais. Veio essa daqui da Sute, olha que gracinha, no tamanho P, essa blusinha, é malha atrás, tá? E ela vai estar por 18 reais. Saia longa, tamanho, deixa eu ver, tamanho G, 27 reais. Calça, gente, ó, calça original da Nike, tá? Ela é tamanho GG, essa calça, e ela vai estar por 36 reais. Camisetinha básica, tamanho M, 9 reais. Saia nova, gente, ó, saia nova com etiqueta, no tamanho GG, 45 reais. Gente, ó, blusinha novinha também, no tamanho G, ela vai sair por 27 reais. Vestidinho todo de borboleta, ó, tem uma fenda aqui, tá? Tamanho M, 31,50. Coletinho, meninas, ó, colete, tá? Da Legítima Defesa, ele é um tamanho P, 31,50. Calça, tamanho P, pantalona, né? Vai estar por 18 reais. Gente, ó, tamanho G, olha que linda. Ela vai estar por 27 reais. Essa calça, gente, ó, é a calça de academia, ó, que deixa o bumbum bonito, ó, dessas preguinhas. É 27 reais, marca M, meninas, mas eu acho que um P também serve, porque eu achei pequena, tá? Vieram duas, ó, novas, tá bom, ó, 27 reais. Saia, olha essa saia, gente. É da Doce Vita, tamanho P, 36 reais, gente. Ai, eu amei essa saia. Vestido novo, gente, ó, novo. Olha que coisa mais linda. Ele marca tamanho G, veste um M, é um G, porque, ó, ele estica super bem, tá? Novo, 49,50 com bojo. Olha esse outro vestido, que lindo. Tamanho 40, 49,50 também, gente, maravilhoso. Essa daqui também é linda, esse vestidinho. Marca ele, mas veste um G, serve pra mim certinho e vai estar por 40 reais. Novo. Esse aqui é um frente única, é um longo, aquele tecido que não amassa. É, 31,50 no tamanho M. Gente, olha essa blusinha nova, tamanho G, 27 reais. Meninas, é que tá muito perto, porque tem tanta roupa ali atrás, eu nem vou mostrar de tanta roupa que tem. Gente, ó, calça de academia, tamanho M, 18 reais. Cropdizinho, tamanho M, 18 reais. Essa novíssima, olha essa peça, você dá um nozinho aqui também. Tamanho 48, 36 reais. Gente, agora, olha esse vestido. Que coisa mais linda. Ele marca M+, Ó, eu achei que um P pode ser que sirva melhor aqui. Olha que coisa mais linda esse vestido. E ele vai estar por 45 reais. Calça com lycra, meninas. Olha que linda. Tamanho 40, 31,50. Gente, de gestante, ó, tamanho GG, tá? De gestante essa calça. Vai estar por 36 reais. Agora, esse vestido da Cortelli, meninas, que coisa mais linda. Tamanho GG, 45 reais. Mais uma calça. Essa calça é nova, tá? Ela marca M, mas eu achei que um P também pode ser que sirva aqui. 31,50. Vestidinho, olha que graça. Tamanho G ou até um GG. Vamos ver. Ó, gente. Fica grande pra mim, tá? Ele vai estar por 31,50. Blusa nova. Tamanho GG. Vai estar por 27 reais. Saia, gente. Saia indiana. Veste um M a um G. 45 reais. Esse vestido tá lindo também. Tamanho GG. 36 reais, meninas. Ó, tem bolsinho, tá? Lindo e novíssimo. Ah, shortinho. É bom, né? Pra academia, pra caminhar. 18 reais, tamanho GG. Croppedzinho. 27 reais, no tamanho M. Mais uma saia indiana nova. 45 reais. Veste um M ou um G. Calça, gente. Olha que calça lindona que ela tá. No tamanho, vamos ver. No tamanho M. P. No tamanho P, mas ó. Ah, veste um M sim também, tá? Pode vir. 27 reais. Croppedzinho novinho. Olha que lindo. No tamanho P ou um M, tá? 27. Dá um modinho na frente. Meninas, essa camisa aqui também é nova, tá? Só que veio assim, descosturadinha. Ó, eu vou fazer 18 reais pra pessoa costurar aí, tá? Ela é um tamanho P. Olha que coisa mais linda com jeans. Vestido. Gente, esse vestido tá um arraso, tá? Olha que lindo o vestido longo. Ele é um tamanho M, mas é um M plus, tá? Então, ele é um GG. Ó, ele é um GG. Ele vai sair 45 reais, gente. Show de bola esse vestido aqui. Longo. Blusa, vamos ver. No tamanho M. 27 reais, linda. Essa daqui, gente, olha que linda essa blusinha também, regatinha. Olha que charme com jeans. Olha com jeans, que linda. Tamanho, vamos lá. Tamanho G, 27 reais. Planet, gente, ó, da Planet. Marca P. Está por 18 reais essa regatinha da Planet. Essa daqui é tamanho G, meninas, ó. 9 reais, tamanho G. Crop de tamanho G, 18 reais. Gente, olha essa de suede. Que coisa mais linda do tamanho G. Por 31,50. Vestidinho, gente. Marca G, mas veste um M, tá? Lindinho. 36 reais. Esse vestido, gente, está amassadinho porque estava na sacola. É um tamanho GG. Olha que coisa mais linda. Ele tem esse elastex atrás. Ele vai estar por 45 reais. Calça, meninas. Essa calça é boa. Lindona, ó. Estica super, hiper, mega bem. Ela é um tamanho G, tá? Mas um GG serve aqui também. Vai estar 36 reais, lindona. Vestido longo, gente. Olha esse vestido todo em renda. Que coisa mais linda. No tamanho, vamos lá. No tamanho N, mas um P também serve, tá, gente? Porque ele não é grande. Vai estar por 49,50. Essa camisa maravilhosa da Flor de Lis. Gente, olha isso aqui. Que coisa linda essa camisa. No tamanho GG. 40 reais. E por último, esse vestido lindo, tá? Um ombro só. Ele é com bojo. Ele marca tamanho G. Serve pra mim, meninas. De festa, 49,50, tá? Tô lembrando que essas novidades é pra amanhã, quinta-feira. Pode vir às nove, vem. Se não, pode mandar pra gente no Atlas. Beijo!